Ó, sabe o que tá aqui, né, meu irmão? O cubo mágico que eu tava falando pra vocês. Ai, meu Deus do céu! Pronto, já quase quebrei isso aqui, custa um milhão de dólares. Esse daqui é um dos... Segurar assim, ó. Esse daqui é um dos brinquedos mais difíceis de se montar. Você deve saber, você já deve ter tentado aí na sua casa, né? É, todo mundo já teve um, né? Mas você sabia que apesar do nível de dificuldade, ele é o brinquedo mais vendido de todos os tempos? Pois é, e em questão de objetos, ele só perde pra venda da Bíblia. Pois é, o povo joga e o povo reza. Muito bem. Agora vamos falar umas curiosidades aqui do cubo mágico para você. O cubo foi inventado para uma aula de arquitetura. É isso mesmo, gente. Ele foi criado em 1974 pelo professor de arquitetura Erno Rubic, na tentativa de explicar para os alunos geometria tridimensional. Ele que criou isso aqui, ó. Ele ensinava nas aulas. Bacana, né? Mais uma curiosidade. O inventor demorou cerca de um mês pra resolver. Então tá fácil pra mim, né? Se o próprio inventor demorou um mês, então não tem mais desculpa pra gente tentar montar ele, né? Se o cara que inventou demorou, que é isso aí. Vamos lá. Mais uma. O cubo mágico de três, é isso mesmo, gente? Três milhões de reais. Três milhões de reais. É, bem isso mesmo, viu? Olha só. Ele tem 185 quilates de pedras preciosas. Você achou que você tinha joia na sua casa, né? Pois é, você não tem não. Vamos lá, mais? Ah, isso é legal. O número de combinações possíveis desse cubo aqui é de 43 quintilhões. Tem 43 quintilhões de combinações diferentes. Você sabe o que é isso? Você já tinha ouvido falar em quintilhão? Pois é. O dia que a minha conta bancária tiver quintilhão, eu tô feliz. Será que eu consigo ler esse número? Ok. 43 quintilhões, 252 quadrilhões, 3 trilhões, 274 bilhões, 489 milhões e 856 mil combinações. Tudo isso pra conseguir... Ó, consegui. É mais fácil, fácil.